Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Toneri, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá super legal e mega divertido! Ai, será que ele vai acordar? Bom, os ferimentos dele já se recuperaram, eu acho que em breve ele deve acordar. Sim, ele saiu rápido do hospital, né Sasuke? A regeneração dele é tipo a sua, Naruto. É muito rápida mesmo. Ai, ai, quem são esses caras? Oi! Oi! Garoto, você tá bem? Tô, mas... Ai, eu não consigo lembrar. Qual é a última coisa que você lembra? Uma coisa que eu lembro... Eu lembro de você me levando pra uma mesa. Ah, pera, só lembra dessa parte? Lembro, só disso aí. E antes disso, sua vida inteira, o que você lembra? Ahn... Tá em branco. Tudo em branco? O que será que é isso, né Sasuke? Bom, então você não sabe quem você é. Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui na minha mão? Ahn... O que é isso? É um karma isso? Ahn... O que que é karma? Ah, pera aí... O negócio é isso? A gente lembra as coisas que ele coloca no karma. Bom, isso aqui é o símbolo da minha mão, tá vendo? Será mesmo? Então você não lembra de nada? Não, eu não lembro de nada. Quem são vocês? Qual é o nome de vocês? O meu nome é Sasuke Uchiha, ele é Naruto, Uzumaki, Boruto e Sarada. Esse é Sarada. Boruto e Sarada. Ahn... Sim, Boruto é meu filho, Sarada é filho do Sasuke. Parece meio familiar esse nome, mas me explica... Onde eu tô? Você está na Vila da Folha, hein, Koloha? Ai, que lugar... Que lugar é bonito. É... Não te lembra nada esse lugar? Bom... Nada mesmo? Não. Eu tô achando muito estranho isso, hein. Eu também, Naruto. Eu também. O que que você falou? Eu? Nada, não. Nada, não. Então você não tem lembrança nenhuma mesmo, não é? Não. E seu nome? Sabe... Meu nome é... É Trevor! É Trevor! Você sabe seu nome. Trevor de não sei o que. Pera. O seu sobrenome você não lembra? Não. Hum... Isso é interessante. Tá. Bom, Trevor, você vai ficar com a gente na Vila da Folha por enquanto, tá bom? Pera... Na Vila da Folha? É. Até descobrimos mais sobre você, sobre o seu passado, entendeu? Eu acho que o... Eu não sei. É... Seria bom. Seria bom, né? É o melhor jeito, eu acho. Descobri quem é você, da onde você veio e tudo mais. Nossa. Vocês parecem ser bem forte, hein? Hum... Posso dizer que sim, né? Tá. Tudo bem. Então eu... Eu posso acompanhar alguém pra ir pra casa? Pera, mas eu não tenho casa, né? Bom, você pode ficar com o Naruto no quarto do Boruto. Ou você poderia morar com o Sasuke, né? Na casa dele, longe do meu quarto. Calma. Mas o Naruto, ele é Hokage, né? Ele que manda essas coisas, né, Naruto? Ah, mas você também é Hokage. Pera, eu sou incômodo, gente. Não. Não, não. Você não é incômodo. O Boruto não liga se você ficar no quarto dele, relaxa. Onde você gostaria de ficar então, hein? Não, Sasuke. Não liga. Em qualquer lugar, vocês falam que a vida de Konoha é... Eu sei que vocês são ninja, não é? Ah, sim. Como você sabe? Então, qualquer ninja eu posso... Desde que eu tenha uma moradia, pelo menos. É. O Naruto já tem o Kawaki aqui. Juntos, você pode ficar com ele também. Ou pode ficar com o meu e Sasuke. Tá cheio de gente aqui já. Pois é, eu devo desistir, eu devo desistir. Não, Naruto, eu tenho missões fora da vila. Eu não fico em casa. Ele não tem lugar pra ficar. Ah, ele foi... Não, Trevor. Volta aqui, Trevor. Cadê você? Esse lugar tem flores bonitas, né? Uhum, tem. Uhum, legal. O cheiro também é muito bom. Uhum, cheiro de... É um dos melhores lugares pra se viver, Trevor. O quê? O que foi? Nada, não. É que pra mim não é tão normal. Verde, tudo verde parece, não sei. Entendi. Então você não tá acostumado a ver esse tipo de coisa? Não. Eu não tô acostumado a ver esse tipo de coisa. Não, eu tô acostumado a ver esse tipo de coisa. Eu só sei sobre essa vida. Eu sei. Parece que eu quero falar, mas não consigo falar. Ai. Tá bom, vamos lá. Você vai levar depois, não se preocupe, vai. Vamos achar um tal de lugar pra eu morar. Ah, no Naruto aqui, ó. No Naruto? É. Ah, você pode ficar comigo então, vai. Tá bom. Pode. Eu acho que é o melhor lugar pra ele ficar mesmo, Sasuke. Você sabe disso, Naruto. Quem vai vir falar comigo, Naruto? É um dos nossos melhores jonins da vila. É o Kakashi. Kakashi? Você vai gostar dele. É. Ele é legal. É o Kakashi. Ele é bem legal, ele é bem forte. Legal. Ele é incrível, Trevor. Você vai gostar muito dele. Você disse que eu vou ter que treinar com esse cara, talvez? Com certeza. Ele é um dos nossos melhores professores aqui da vila. Ele treinou meu pai, sabia? Ele tem cabelo branco, só pergunta assim. E ele também é um Hokage, Trevor. Ele tem cabelo branco, por acaso? Tem. Esse mesmo. Ele tem uma máscara no rosto? Ele usa uma máscara. Esse mesmo. Como é que você sabe? Ele tem um coletinho verde? Isso. É aquele moço que tá lá na frente, lá? Tá sentado na grama? Por que ele tá sentado na grama? Ah, boa pergunta. Oh! Sasaki sensei! Não, não. Kakashi. Kakashi sensei! Sasaki é... O quê? Ah, não é Sasaki. Não, é Kakashi. Não, olha. Com licença. Pera. Esse é o garotinho. Olá, senhor casado. Tudo bom? Casado. E aí, Kakashi? É Kakashi. Tá bom, tá bom. Olá, Sasaki sensei. Tá, o que o senhor Kizaku quer comigo? Não, esse é o nome dele, Trevor. Não? Não. Kakashi. Kakashi. Esse aí, mesmo. Kakashi. Ah, bom. Ele que é o garotinho. Então, Naruto? Ele mesmo. Sou eu. Me chamam de Trevor. Não sabem o meu sobrenome. Ah, vamos chamar só de Trevor, então. Bom... Você já percebeu os olhos dele? Ele veio falar sobre a luazinha que eu tenho na minha mão? Pera. Essa lua não é o símbolo do clã? Exatamente isso, Kakashi. Isso tá um pouco confuso ainda. Ele não lembra nada do passado dele. Não lembra como ele chegou aqui. Não lembra de nada. E como usar esses olhos? Ele sabe usar? Olhos? Pera. Olhos? A sua idade. Você lembra a sua idade? Você não lembra, né? Idade? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não sei. E fazer alguma coisa com seus poderes? Usar chácara? Alguma coisa? Você lembra? Bom, tem uma coisa que eu sei naturalmente, mas eu tenho medo de usar aqui dentro da casa. Posso usar aqui fora? Ok. Pode. Se afasta um pouco. O que seria? Olha, eu consigo... Meio que isso aqui é como se fosse uma coisa meio natural pra mim. Ó. Naruto, o que isso te lembra? Eu não acredito nisso. Pera. Me desculpe, Hokage. Kaguya? Não vá lá, Naruto. Me desculpe. Mas ele não lembra de nada, Kakashi. Não, mas vai que isso desperta alguma coisa... Eu quebrei aqui. Me desculpa. Não se preocupe. Não se preocupe. A gente conserta tudo. Preva. Tudo bem. Ai, sua casa é muito bonita. É... 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 Senhor Casaco. Não é Casaco. Ah, não? Não! Tá bom, tá bom. É... Senhor... É... Aquele nome. É... Me diz uma coisa. Hum... Você sabe alguma coisa sobre o que vocês não estão falando? Hum... A gente sabe alguma coisa que a gente não pode falar sobre o que a gente tá falando. Ué, então por que vocês não me falam? É... E por que... É... Por que, Naruto? É... Porque precisamos descobrir mais informações ainda sobre você. É... Não queremos falar qualquer coisa, entendeu? Senão você pode ficar confuso. Ah... Sobre algo que a gente tá falando e você não sabe, entendeu? Eles estão... Vocês estão mentindo pra mim, não é? Não! Não é mentira, Trevor. Sua casa pode ter tudo. Pode ter vasos bonitos, cadeiras bonitas, frutas bonitas, tudo. Isso. Hum... Mas... Vocês não estão falando a verdade pra mim? Isso... Claro que a gente tá. Mas como a gente não tá falando... E é... Eu cheguei, Kakashi. É... Gai? Ah... E esse é o pequeno garoto, então? É... Esse mesmo. É... Naruto? Olá, Gai. Bom... O Kakashi ia tomar conta dele, não é? Quem é esse, cara? Legal! Pera... Qual que é o seu nome mesmo? Ah... Gai-sensei. Ah... Oi, Gai-sensei! Você parece bem animado, hein? Por que o nome dele você sabe de primeiro e o meu não? Desculpa, senhor Kakashi. Ah... Kakashi... Ah... Kakashi... Kakashi... Kakashi de banana... É... É... Tá... Pequeno garoto, qual é o seu nome mesmo? É... Trevor! Ah... Trevo! Kakashi... Então parece que você gostou muito do Gai, não é? Ah... Ele parece bem animado e bem elétrico. É... O Gai é muito legal mesmo. Bom... Parece que você vai ficar comigo por enquanto, hein? Ah... Eu tenho lugar... Eu tenho lugarzinho lá pra você. O... O Aquile não usa mais. Pera, mas é o Naruto que decide isso. Não é Naruto? Olha... Se o Trevor gostou do Gai... E o Gai não se incomoda de... Ser o tutor dele por enquanto... É... Então eu vou continuar lendo meu livro pra lá. Tchau, gente. Peraí, tu quer dizer que meu código vai ficar só pra mim? Tá bom! Boruto... Não é assim. Tá... Até mais, Curichuco! Ah... Tá bom, temos que ir pra casa então. É... Posso te chamar de... Trevor ou Tre... Trevinho? Ah... Pode, pode. Tudo bem. Ah... Até mais! Oi... Por acaso vai arranjar uma dessas roupas pra ele também? Ah... Como você adivinhou? Eu já escolhi o tamanho! Ah... Pera! Eu vou ter uma dessas roupas? Que... 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 Maneiro! Será que você gostou? O quê? Você não gostou? Ai, ai, ai... Viu? Vou subir pro meu quarto. Ah, eu gosto! Hehehe... Vamos lá pra minha casa, vamos! Até mais, Naruto! Tchau! Tchau, Boruto! Tchau! Dá um tchau melhor pro outro cocôcho que eu esqueci de dar, né? Pode deixar, Trevor. Ah... Cada coisa... Mas é Kakashi o nome dele. É um dos lijas bem poderosos. Não mais do que eu, né? Vamos aprender bastante coisa de Taijutsu. Ah... Ah... Eu nem sei o que que é isso, mas deve ser mó legal. Deve ser muito bom. Deve ser... Tem... Tem... Tem cara de comida boa. Não é comida, é estilo de luta ninja. Vamos, vem! Ah... Essa madora... Tá muito maneira essa roupa. Ninguém pode lhe falar mal. Ah... Isso não é verdade. Eu chamei o Rock Lee pra vir aqui pra ver como é que tá as coisas. Ele vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco ele chega. Hehehe... Tá, vamos subir. Nossa... Cozinha... É tipo a casa do Naruto mesmo. Muito bonita, hein? Aham... E aqui é onde a gente vai treinar hoje. Pera... A gente já vai treinar hoje? Lógico. Um dia sem treino é um dia desperdiçado. Olha. Ah... Nossa, que legal. Tipo... Eu tenho que fazer o quê? Meio que acertar os alvos... É isso? Não sei. Bom... Vamos fazer o seguinte. Tente bater nesse... Nesse... Finge que é um inimigo isso aqui. Vou usar sua força. Quem é você? Gai. Você é um clone? Hahahaha... Claro que não. Eu sou... Rock Lee. Ah, e aí, Lee. Beleza, Gai. Ah, Lee. De que jeito eu vejo que você tem outro aluno, não é? É... Insubstituível você é, mas ele é muito forte, eu acho. Bom... Será que ele tem a força da juventude também? Vamos ver. É... Eu tenho a força da juventude. Então mostra pra nós, vamos? Mostra. Vai, sua força. Mais forte. Bom, isso não é o suficiente. Não, ainda não. Posso usar minha espadinha de ossinho? Não, você não pode. Ah... Não é o Taijutsu agora? Ah... Mas eu... Mas eu não... Eu não sei esse tal do Taijutsu. Bom... O Taijutsu você vai usar a força física. Ah... Deixa eu tentar olhar um pulho. Ah... 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 Você está conseguindo, não é? Ah... Ah... Bom, eu acho Lee que ele vai ter que treinar com peso igual você, hein? Ah... Ah... Eu nunca larguei esse tipo de treinamento. É o melhor que tem, Guy, você sei. Ah... É incrível, não é? Tenta nesse mais pequeno aqui, então. Ah... Pera... Nesse aqui? Ah... 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 Ele não tem nenhum talento, por enquanto. Parece que ainda não, Guy. Vamos. Mais força, garoto. Ah... Concentra-se. Solta o seu chakra. Vamos. Ah... 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar que eu tenho força sim. Eu quero mais forte. Vai! Ah... 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 Um garoto... Ah... Ah... Eh... Ah... O que foi aquilo? Olha lá... É... Lee... Sim... Olha lá, no outro lado. No... 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 Ah... O que você fez? Que poder é esse, hein? Ah... Fiz aquilo? Olha o tamanho dele... É... Você fez sim. I... É... Eu... Eu meio que... Fiz... Meu braço ficou gigantesco. Com um único soco, ele arrebentou tudo, Gai-sensei Bom, parece que deve ser de umas habilidades misteriosas desse garoto Ele consegue aumentar a força de certa parte do corpo? Ele consegue, sei lá, aumentar a força dele mesmo? Eu não sei O seu nome é Trevor, não é? Aham Parabéns, Trevor Você é incrivelmente forte Ah, obrigado E já tá vendo, eu tô usando essas roupas muito legais, não é? Com certeza são as melhores daqui Bom, já que você conseguiu fazer isso Você vai ganhar um ticket pra ir lá no Tiraco do Lime de graça hoje, vai Ah, eu posso ir? Ele vai adorar, Gai-sensei Acompanha ele lá, Li, pode? Sim Com certeza posso, vamos lá? Não esquece de levar pra casa, que teremos mais inflexões depois Nossa, eu tô gostando disso Vamos lá, senhor Li Vamos Eu vou ficar aqui em casa por enquanto Até mais, Gai Até mais, Gai-sensei Nossa, que legal Nossa, eu realmente, eu fiz aquilo Você é incrível, garoto Agora precisamos nos reforçar e comer um pouquinho É, vamos lá Nossa, isso aqui é bom mesmo Como é que é o nome? Hum, Lamen Ah, realmente Que maço Realmente é muito bom, hein Você, eu sabia que você ia adorar Não tem quem não goste disso aqui na vila Hum, hum, hum Não sei se esse é o ruim Ah, o que, Trevor? Não sei se esse é São ruim, ó Como você ousa estar aqui? Hã? Quem é você? Como você ousa? Como você ousa? Quem é você? O que, Toneri? Como você ousa? Hum, quem é você? Quem? Ah, ah O que você está fazendo? Ah, esse garoto Esse garoto não é do povo do bem, Rock Como assim? Ele está com a gente Hum, hum Com vocês? Quem é você? Claro O meu nome é Toneri Hum, Toneri? Hum, hum Eu deveria saber quem é você? Hum, hum Você não sabe quem sou eu? Claro que você sabe Hum, não sei Ô, Toneri Ele está aqui com a gente há pouco tempo Hum, você está aqui há pouco tempo? Eu vou voltar com o meu nome Eu acho que é com o assunto de vocês Não é meu Não, é com você mesmo, garoto Ah, eu? Hum, hum O que que eu fiz? Trava, você tem certeza que não conhece ele? Eu não conheço, é sério Vocês, vocês, vocês Vocês estão me deixando bravo Eu, 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 eu Mas, bravo, por quê? O que que eu fiz, Trava? Ai, já Eu não quero falar com vocês Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu